E o vídeo de hoje é novamente sobre Yu-Gi-Oh! Dual Links, dessa vez para fazermos um novo Pack Open. Como vocês devem ter visto, a Konami não para, já temos uma nova mini caixa no jogo. E eu estou aqui com quase 8 mil gemas e claro, estarei abrindo essa mini caixa. Hoje eu pretendo abrir só com gemas, até porque, vou ser sincero com vocês, essa mini caixa não me traz cartas tão interessantes ao meu ver. Eu achei que é uma caixa muito boa para iniciantes, a galera que começa a jogar sempre perguntar qual é a melhor caixa para abrir, o que eu devo comprar e etc. Essa é uma caixa interessante, primeiro porque a gente já tem aqui um monstro de 1.900 de ataque e 1.200 de defesa, o Ginette Vorse. Finalmente eles colocaram essa carta disponível para os players, ela era uma carta do Kaiba, level 40. E era só ele que tinha no game, mas os players não tinham acesso e agora finalmente tem. Então é o primeiro monstro que é de fato 1.900 e que não tem nenhum tipo de condição para manter esse ataque. E é 4 estrelas no game, que eu me lembre. Então é uma carta que todo mundo vai querer, principalmente a galera que está começando. Tem aqui também o Inseto Devorador de Homens, que também para a galera que está começando, para as ligas mais baixas da ranqueada, é uma boa carta. A Uai principal aqui, que é o Mago Negro do Caos, agora sem ser de ritual, com efeito e tal. Também é uma boa carta, não diria que é tão boa assim para a galera que está começando. Talvez ela já seja uma carta mais para montar um deck em torno dela mesmo, mas também é legal de tirar. É a principal carta que eu quero, até para ser bem sincero. Eu acredito que se eu tirar ela, eu vá querer resetar a caixa. E outras cartas mais que tem aqui são boas para novatos. Essa é uma carta boa para novatos, parede de desrupção, não só para novatos, mas principalmente. O Escudo Drenador também é uma carta boa para quem está começando. Então tem várias cartas nesse pack que eu acho que ajudam a galera que está iniciando no game. Eu acho até que a Konami fez isso porque eles lançaram o GX. Com o GX, novas pessoas chegaram ao jogo, novos jogadores. Então eles falaram, vamos lançar uma mini caixa também para ajudar essa galera nova que está chegando agora. Então é uma caixa que eu recomendo para a galera que está começando. Vamos ver se a gente tirou alguma coisa boa aqui. Criador de Homem de Neve. Peten, o Palhaço das Trevas. Olha só, nem tinha visto que essa carta estava aqui. Essa carta aparece no filme do Yu-Gi-Oh. O Kaiba usa ela no duelo contra o Yu-Gi-Oh. É uma carta relativamente interessante. É boa para você ir diminuindo o seu deck. Automata Soldada. Outra carta máquina. Demônio Desferal. Olha só, vira e escolha um cargo do seu cemitério e embaralhe o alvo do seu deck. Uma carta interessante. Chey Raptor de 1800 de defesa e 1600 de ataque. E temos também o Terra Tigre, o Guerreiro Edificado, que tem 1800 de ataque. E tem um efeito legal. Quando ela é invocada por invocação normal, você pode invocar da sua mão um monstro normal de nível 4 ou menos em posição de defesa. Por invocação especial. Nada mal. Também é uma boa carta para novatos. Novamente Chame de Corros. Novamente Automata. Turbina Genex. Enquanto você controlar esse card de uma face para cima, todos os monstros Genex em seu controle ganharam 4 senhores de ataque. Então é outro arquétipo aí que chegou ao Glow Links. Bom, até agora nada, né, cara? Até agora nada. Vale lembrar que isso aqui é um pack mini caixa. Então são menos URs e menos SRs. Essa carta aqui também é interessante, né? Porque uma vez por turno você vai poder banir um monstro de trevas do seu cemitério para alvejar um monstro de luz de nível 4 ou inferior controlado pelo oponente. Aí você vai equipar essa carta no monstro do oponente. E aí se essa carta tiver que ser destruída, o monstro equipado é que vai ser destruído no lugar dela, né? Então assim, é específica, né? Porque tem que ser contra um deck de luz, mas você pode usar isso para destruir, por exemplo, um dragão branco de olhos azuis. Basta você destruir a carta depois que ela for equipada de alguma maneira. Envocador Tigre Branco, outra carta Genex. E temos o Touro Guerreiro Enfurecido. Se um monstro tipo B está bestalado, você controlou da cara e um monstro de defesa e ele causa dano de batalha perfurante ao seu oponente. Outra carta aí de 2700. Olha só, aqui temos uma carta de magia rápida que envolve um mago negro do caos, né? Ofereça como tributo um mago negro e envolve por um monstro especial um mago negro do caos da sua mão deck ou cemitério. É uma carta bem interessante, né? Dá para criar uns decks legais em cima disso. E temos também aqui o Homem das Espadas Místicas, level 2, mais uma carta de level chegando ao Duel Links. Mano, até agora nada, hein, mano? Até agora você não vai me dar nem uma SRzinha, nem uma URzinha nessa primeira aqui, ô Konami. Na moralzinha, essa aqui é uma magia para banir todos os monstros de máquina que o oponente controla ou aquele que ele cemitério. É, mano, ó, temos outra carta aqui de 1850. Também é uma carta interessante para novados, ó, uma carta rara de 1850, fácil de tirar, tá vendo? E para a galera lá das ligas mais baixas pode fazer diferença. Caramba, mas não foram 10 packs ainda? Agora foi. Não adiantou nada, olha isso, não veio ninguém, Konami. Ninguém! Começamos muito mal isso aqui, mano. O que que é isso? Vamos tentar de novo, então. Vamos lá. Se agora vier umas 3, aí eu não reclamo, entendeu? Não veio nenhuma dos 10 primeiros packs, mas agora vem tipo umas 2 SRs e uma UR, aí eu já fico feliz, tá ligado? Vamos ver, vamos ver. Por enquanto nada, nenhum brilho, Koala Vampiro, agora eu tinha um Homem das Espadas Místicas no level 6. Nenhum brilho de novo, de novo, eu não aguento mais tirar esse enxame de corvos, mano. Pegando aqui o Homem das Espadas Místicas no level 4, que tem 1900 de ataque 4 estrelas e pode ser invocado de maneira normal, mas se você invocar ele de maneira normal, você tem de colocá-lo em posição de defesa com a face pra baixo, certo? Então, por mais que ele seja 4 estrelas e 1900, não vale tanto a pena, porque se você invocar ele normalmente, ou seja, sem ser por invocência especial, ele vai entrar automaticamente em modo de defesa, então ele vai se tornar um 11.600, né? E o cara vai conseguir acabar destruindo. Olha, botaram o Gojiga Gagajigo. Eu adoro o nome dessa carta, mano. Essa carta aqui eu tenho na vida real. Muito da hora. Operário de Ennex. Temos aqui um novo herói do elemento, uma fusão, que é a fusão do Nels com o escaravelha flamejante neoespacial, tá? Boa carta. E ele é fundido jogando as cartas pro deck, né? Ele não é fundido via polimerização, isso que é o mais interessante. Só que ele some no final do turno. Some não, né? Ele volta pro extra deck. Cara, olha isso. A Konami não vai me dar nenhuma SR mesmo, velho. O que que tá acontecendo? Aí, agora. Agora vem. Não vem. Ah, veio uma, pelo menos. Cavaleiro da Lâmina. Enquanto você tiver um ou menos cards na sua mão, esse card ganha 400 de ataque. Se você não controlar nenhum outro monstro, os efeitos de monstro de virar, destruídos em batalha com esse card são negados. Então, é uma carta interessante também. Também pra galera novata. Porque você consegue manter ele em 2 mil de ataque, ele é 4 estrelas. Basta você ter um bom controle de cartas na sua mão, né? Não é tão difícil você manter uma carta na mão ou menos, né? Que seria no caso nenhuma. Ó, vai vir na sequência. Não veio na sequência. Não veio nada na sequência. Ainda dá tempo, hein, Konami? Ainda dá tempo. Mas vocês não vão, né? Vocês não vão me dar mais do que uma SR. Ai, meu Deus do céu. Tô ficando puto aqui já, hein, mano? Tô ficando puto. Eu tenho muita carta pra vir. Eu acho que quando eu tirar o Mago Negro do caos, eu já vou resetar a box, tá ligado? Tô nem aí que eu não peguei o Ginette Vores. Tô nem aí que eu não peguei o Inseto Comedor de Homens. Eu acho que essa é a carta que mais me interessa mesmo e se ela vier eu já vou resetar. Mas, porra, tá difícil, ó. Desse jeito aqui... Opa! Ó que vem, hein? Ó que vem, hein? Olha que vem, hein? Olha que veio! Olha que veio o Mago Negro do caos. Foi só eu falar. É nóis. Vai, vem mais umas SR. Vem mais duas SRs aí, então. Pô, Rizê tá feliz, Konami. Vou resetar sem peso na consciência. Resetar sem peso na consciência. Ó, agora. Não, não vai vir nada. Porra. Não vai vir nada. Dragão de pó de neve. Mais carta repetida. Mais cola vampiro. Esse é o problema de mini-boss. Você tira muita carta repetida, tipo... Ó, tiramos uma SR. Direito de nascença. Ative esse card. Escolheu o monstro normal no seu cemitério. Invoque o álbum e vamos ser especial com a passo pra cima em posição de ataque. Quando esse card deixar o campo, destrua esse monstro. Quando esse monstro deixar o campo, destrua esse card. É uma carta muito semelhante a uma que já tem no jogo, que agora eu esqueci o nome, que é uma armadilha também. Qual a diferença de que a que já tem no jogo, ela invoca o monstro em posição de defesa. Essa aqui invoca o monstro em posição de ataque. Então é uma carta bem legal também pra galera novata. Pode fazer bom uso, eu diria. O turno da labareda, esse era brilhante. E é isso, paramos por aqui, caras. Paramos por aqui. Eu vou resetar. Eu vou resetar a caixa. Eu queria dois mini-hunterbug aqui, se é comedor de homem. Dois não, eu queria tirar três também, tirar as duas, eu queria. Mas o foco aqui pra mim é o mago do caos das trevas. De repente montar um deck com ele depois. Não acho que vai ser um deck meta nem nada, mas é bacana você montar uns decks diferenciados assim. Então eu preciso de três deles. Talvez, pelo menos dois, né? Talvez com dois dê pra fazer, não sei. Vamos vendo, ó. Já veio uma SR aqui, ó. Já veio outro direito de nascença. Já tenho dois direito de nascença. Posso nascer duas vezes. Vamos continuar. Vamos lá. Agora é o opening dinâmico. Open dinâmico. Vamos ver se resetando aqui. O Konami me dá mais só. Ó, não vai vir. Não vai vir nada. Dei outro pé, hein. Aqui vem. Também não vem, Konami. Mas tá difícil de vir alguma coisa, Konami. Você pode me dar duas SR a cada dois packs, por favor, que eu ficaria muito feliz. Não vai, né? Ah, mas não vai. Tá bom, tá bom. Calma, calma, calma. Acabamos de resetar. Ainda tem muito tempo. Vambora. Mais 500 geminhas aqui já, ó. Já gastei 2 mil nessa aqui. Já tô indo pra 2.500 gemas gastas. Já abri 40 packs no total. E até agora eu tirei uma UR só. Só tira esses genetes, esses cara místico, mano. Opa, deu a cara do meu personagem ali. Mas não veio ninguém. Não veio ninguém. Criador, ó. Agora só tem as cartas repetidas. Já tirei tudo que eu tinha pra tirar do pack. Menos as SR. Opa, aqui vai. Aqui vem. Aqui vai vir. Ó. Ó como aqui vem. Brilhante ainda a carta, hein. Inseto devorador de homens. Olha só que beleza. Tiramos nosso primeiro inseto. Tá valendo. Agora, vamos torcer pra que o próximo mago do caos não fique lá pro final do pack, né, caras? É, geralmente essas mini cards você tira a primeira UR e a segunda vem lá pro fim, tá ligado? Vem lá pro final do Bregnite. Isso me dá medo, mas vamos torcer. Vamos torcer pra que os deuses do coração das cartas estejam com a gente. Ó, de novo esse Lâmina Sombra, meu Deus do céu. Ó, aqui vem. Vem também. Mas parece 32 caríbol. Brilho os caríbol. Mas não vem os Bregnite bons dos caríbol, mano. É só pra trollar esses caríbol aqui mesmo. Outro Koala Vampiro. Ninguém mais aqui. Tá difícil, ó. Meu Deus do céu. Vou ter muita carta repetida pra queimar. Não vou nem pular dessa vez. Vamos ver. Aí, ó. Aí, ó. Ó como vem. Ó, é magia. É magia. Casa e se proibido. Meu Deus. Escolha o monstro que eu passo pra cima no campo até o final desse turno. Algo aí pode ser de ataque, mas seus efeitos são negados. Ou seja, uma carta bem... Na real, assim. Ela pode ser usada de maneiras interessantes se você equipar no monstro do inimigo, né? Você vai dar quase ser de ataque pra ele, mas você vai negar os efeitos deles. Então, ela pode servir nessas situações. Ainda assim, não acho que vai ser uma carta mega... A não ser que entre um deck meta muito, muito baseado em efeitos de monstro. Na real, já existem, né? Mas eu ainda assim acho que não é uma carta que vale a pena, tá ligado? Vamos ver. O que eu queria mesmo era tirar o Ginette Vorse lá, mano. Tem uma carta de 1900 deles, seria nice. Tirar uns dois deles eu já fico feliz, tá ligado? Não preciso de três não. Dois Ginette ali já tá bom. Mas vamos lá. Vamos lá. Konami tem me dado uma carta SR ou uma carta UR a cada dez packs, em média aqui. Tá ruim, tá ruim, mas não vou reclamar. É melhor do que não vir nada. Melhor do que não vir nada. Então vamos ver qual que vai ser a da vez. Mas aí que eu vou falar isso, falei isso e não vai vir nenhuma. Só as mesmas cartas. Já tô enjoando de ver essas artworks. Vamos, Konami. Me surpreende, Konami. Me surpreende de me dar outro Mago das Trevas ali, mano. Caramba, tá acabando os packs. Tá vendo? Só porque eu falei não vai vir nada nesses dez packs aqui, ó. Acho que esse aqui já é o penúltimo. Opa, opa. Vou até deixar. Estouro o Karibol. Brilha. Brilha, vagabundo. De todas as cores. Assim que eu gosto. É armadilha. Parede da disrupção, olha só. O SR. Brilhante ainda. Quando o monstro do oponente declarar um ataque, todos os monstros em posição de ataque que seu oponente controla, perde em 800 de ataque para cada monstro que ele controla. Então essa é uma carta muito boa, como eu falei. É interessante porque é um efeito definitivo, né? Então o ataque não volta. Então se o cara declarou um ataque, ele tem três monstros em campo, você ativou essa armadilha, todos os monstros do adversário vão perder 2.400 de ataque. Todos. O que está atacando e os outros. E é permanente. Então é uma carta muito boa, uma das melhores desse pack aqui. Já tirei uma, brilhante. Então vamos que vamos. Essa é boa tanto para a galera novata quanto para a galera veterana, etc. É uma carta sempre interessante de ter. Principalmente aí para o pessoal que de repente não tem uma parede espelhada e tal. Ela pode funcionar como uma boa substituta. Vamos embora. Vamos continuar abrindo. Vamos continuar abrindo porque eu ainda não estou satisfeito com ela. Ainda não estou satisfeito. Automata e Sniper de novo. Bom, eles mantiveram o ritmo. Mantiveram o negócio de uma SR a cada 10 packs. Vamos ver, ó. Vamos ver. Vou deixar. Eu não vou pular. Sem pular está dando mais sorte. Está embrigado. Ó. Não brilhou. Não brilhou dessa vez. Foi só o Palavre. Outro caçador mecânico. Mas tudo bem. Calma que eu ainda confio. Ainda tem tempo, Conado. Temos alguns packs para abrir. Essa aí você me deu no último. Agora vai. Agora vai. Ó. Não estourou o carimbo, mas brilhou o Breguenite. Apareceu a carinha da tele, ó. Vamos ver. É magia. É magia. Eu quero que apareça monstro de efeitos, tá ligado? Porque a chance do seu mapa do caos é alta. Mas é a decisão dolorosa. Uma magia de enviar um monstro normal de nível 4 ou menos do seu deck para o cemitério. E, se isso acontecer, adicionar um card com o mesmo nome que esse card do seu deck à sua mão. Você só pode ativar uma decisão dolorosa por turno. Então, é uma carta interessante sim. Dá para fazer uns combos legais com ela. Uma carta que acelera o deck e te faz comprar uma carta que de repente você esteja precisando, né? Porque você vai mandar um desses monstros para o cemitério, vai comprar o outro. E muitos decks gostam de trabalhar com cartas já no cemitério. Então, é uma carta interessante. Fico feliz de ter tirado. Opa, será que vem mais um bônus? Será que tem um bônus aqui, ó? Escudo Drenador. Olha o nosso bônus como vem. Quando o monstro do oponente declarar um ataque, escolha o monstro atacante, nele o ataque. E, se isso acontecer, ganha ponto de vida igual o ataque do alto, né? Então, esse aqui é tipo o Javelin Encantado lá. Só que melhor, porque além de você ganhar a vida pelo ataque do cara, você ainda drena o ataque, né? Você... drena não, você nega o ataque. Então, o ataque não conta. Bom, vamos continuar. Ainda tem mais um pack aqui para abrir. Um ou dois, talvez. Mais outro. Tá valendo. Já tiramos duas SRs nesses 10 packs aqui. É nosso novo recorde. Tá complicado o negócio. E nada do meu mago negro do caos, mano. Nada do meu mago do caos das trevas. Vambora. Continuando. Vem aqui. Opa. Será que já vai vir cedo assim? Não. Opa, talvez venha. Ah, não. Fusão. Dragão blindado. Ah, é. Pode crer. Tem uma fusão rara, super rara. É o dragão blindado de 26 cenas de defesa. Ele é um monstro tipo máquina, mais um monstro tipo dragão. Se esse card for destruído e enviado para o cemitério, você pode escolher um card no campo e destruir. Então, é uma carne interessante aí para os decks de fusão. Então, a questão é que, né, é uma máquina e um dragão, né? É uma coisa que não bate muito. Mas, interessante. O ideal é que, o bom é que pode ser qualquer máquina e qualquer dragão, né? Não tem nenhum tipo de especificação. Beleza. Opa, agora eu cortei sem querer, mano. Mas, as SRs estão vindo. Olha aí, veio mais uma. Ginette Vorse. Aí tá nice. Aí tá nice. Começando a entrar no streak, velho. Começando a entrar no streak. Mas, mas isso tá me preocupando. Sabe por quê? Porque isso, isso tá querendo dizer que o, que o Mago Negro do Caos vai ser uma das últimas cartas. Ou será que não? Ou será que não? Ah, meu garoto. Aí eu tô gostando de ver, Konami. É nóis que voa, é nóis que tá, mano. Aí tá massa. Aí eu gostei. Do nada ela começou a ser generosa. Tá vendo? Quem acredita, quem acredita sempre alcança. Vambora. Eu tirei quase todas as SRs dessa daqui. Faltam ainda, quantos packs? Faltam 20 packs, né? Eu abri quase tudo também, né? Acho que não tá tão bem assim, não. De 80 eu abri 60, né, mano? Eu abri 60. Então, mas tudo bem. Tem muitas vezes que essas cartas aqui vêm, tipo, lá nos últimos 5 packs, né? Então, deu pra economizar uma boa quantidade de gemas, né? A gente já pode resetar a caixa de novo. E eu não sei se eu já vou sair gastando, pra ser bem sincero, cara. Eu vou parar agora um pouco, tá? Vou refletir. Ainda tem os packs aqui pra comprar se eu quiser, tá ligado? Podem me ajudar. Eu não vou comprar nada ainda. Como eu falei, não achei essa caixa tão interessante assim. Já tenho dois Mago do Caos, Mago Negro do Caos, tá ligado? Vou ver aqui como é que funcionam as builds de deck dele e tal. De repente, se eu precisar de um terceiro, a gente vem aqui e abre mais um pouco. Mas hoje eu vou parar por aqui. Já tô satisfeito. Consegui dois, tá ligado? Gastando ali 4.000 gemas, 4.500 gemas, mais ou menos. Tá valendo até. Espero que vocês tenham curtido, então, esse vídeo. Se vocês curtiram, por favor, não esqueça de deixar o like se eu preciso fazer o favor de vocês. Ó, eu tenho aqui um Bombs pra farmar. Eu ainda tenho coisa pra pegar nesse Bombs aqui, mano. Olha aqui, deixa eu ver. Nem eu sei. Ó, olha aí. Eu preciso pegar o R, né? Faltam duas URs dele ainda, ele não me dropou nenhuma. A única que eu tenho é que ele dá mesmo. De resto, eu já peguei tudo. Então, falta pegar mais duas dessa abóbora aí. Que, enfim, não é uma carta boa nem nada, mas eu gosto de ter três de cada, se eu puder, né? E é isso. Vou então ficando por aqui. Se você curtiu, não esquece de deixar o seu like. E se possível, o seu favorito. E é isso aí. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. E até o mais. Tchau.